Olá pessoal, eu sou a Márcia, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Comercio Sem Culpa. Pessoal, hoje eu vim trazer a receita pra vocês de um escondidinho, né, feito com a mandioca aí, o purê de mandioca, né, vou fazer um purêzinho de mandioca e vou estar recheando aí com a minha carne vegetal, né, essa minha carne eu vou temperar ela, o que eu fiz com essa minha carne? Eu coloquei ela de molho na água quente, né, com um pouco de sal e eu vou estar processando ela aqui no processador pra fazer igual a uma carne moída. Eu tô sem a carne moída aí, eu tô com essa carne aqui, ó, essa carne texturizada aqui de soja, que é aquela que faz o estrogonofe. Então eu vou estar processando ela aqui no processador, deixando ela miudinha, né, com uma carne moída e vou estar refogando. O que eu vou estar usando pra refogar ela? Vou usar cebola, alho, vou estar colocando pimentão, esse pimentão congelado aí, que é um mix de pimentão, vou estar usando tomate e meus temperos, né, um pouquinho do tempero baiano aqui, meu mix de ervas e vou estar usando um pouquinho da minha páprica, da minha páprica aí, essa é a páprica defumada e vou estar usando um pouquinho de pimenta do reino que tá ali e vou estar colocando sal. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou processar essa minha carne aqui e na hora de refogar ela eu vou estar voltando com o vídeo aí. Então pessoal, aqui eu já refoguei, ó, o meu alho, eu coloquei dois dentes de alho veraúdo, coloquei o óleo convencional mesmo, pessoal, coloquei um fiozinho de óleo aí, bem pouquinho, e já coloquei a minha cebola picada, você vê que a minha cebola já está murcha, ó, e agora eu vou estar adicionando o meu tomate, meu pimentão e uma folha de louro, porque eu esqueci de falar do louro pra vocês, que o louro dá um sabor bem legal. Pessoal, o meu tomate tá vermelhinho por fora e por dentro branco. Não é época de tomate, né? Aí eu coloquei, vou colocar, ó, coloquei meu tomate, o meu pimentão picadinho aí, e nesse momento já não precisa nem se refogar nem nada, pessoal, eu já vou colocar a minha textura, né, minha carne de soja aí, processada. Eu vou estar colocando os temperos, tipo sal, o sal ajuda a sorar, e preciso que sore mesmo pra que a água do tomate, né, da, do pimentão, solte aí, e a carne, né, e penetre na, 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 na textura aí de soja, né, minha carne de soja aí no carro. Então, pessoal, se vocês vai, por exemplo, comprar carne de soja, e às vezes não acha a carne moída, pessoal, compra essa e tritura no processador. Aí, ó. Dá pra tá fazendo, eu não vou misturar muito, eu vou deixar que o meu pimentão e o tomate fica na parte de baixo mesmo. Aqui eu vou estar adicionando os meus temperos. Vou estar colocando o meu tempero baiano, que eu gosto dele, porque ele não tem cominho, né, e o cominho, ele dá um sabor bem gostoso aí. E é pouco, né, né, bastante. A minha páprica defumada, ó. O meu mix de erva eu não vou pôr agora, eu vou pôr o sal agora. O mix de erva eu vou deixar pro final. Pra que o... Né, as propriedades do... Do orégano. O sal. E eu vou deixar ela aqui no fogo baixo, vou abaixar o fogo. Vou deixar aí que todo... O sal vai descendo, né? Aí ela vai... Ah, cadê a tampa? Achei. Vai refogando aí. Agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou preparar, enquanto ela vai refogando aí, eu vou preparar o... O meu purê de mandioca. Então, pessoal, voltando ao vídeo, ó, eu tô... Amassei um pouco, né, da minha mandioca. O pessoal, se perguntar... Ai, Márcia, posso bater no indicador? Pessoal, não pode. Se você bate a mandioca ou batata pra fazer o purê e bater a mandioca ou a batata no indicador, ela fica liguenta. Você pode bater a mandioca pra fazer queijo e a batata. Mas pra fazer purê, não. Ela fica aquela liguenta. Sabe aquela coisa liguenta? Ruim? Agora que você vai pegar aquele... Que ela puxa. Então, não pode. Ó, eu amassei. Eu não usei todas as minhas mandioca, porque essa daqui eu vou fazer outra receita. Eu tô precisando fazer uma mussarela aí. Então, eu vou usar aquela mandioca pra fazer a mussarela. E aqui eu vou fazer um escondidinho, um tamanho razoável, pequeno aí. Só tá aí o meu pai em casa, né? Então, a quantidade, pessoal, fica a critério de cada um. Pra vocês fazerem. Ó. Então, eu amassei, né, pra adiantar, amassei minha mandioca aí, grotescamente mesmo. Vou estar colocando aqui um pouquinho de sal. Ó. Porque a minha mandioca fica cozida sem sal. Mas é pouco, viu, pessoal? Porque não esqueça que seu recheio tem sal. Então, sal aqui, sal ali, sal ali. Fica muito pesado. Um pouquinho de sal. E eu vou separar aqui, que eu vou também estar colocando... Ó, um sal. Deixa eu já colocar aqui um pouquinho de azeite. Aí. Vou estar colocando o meu mix de ervas. Pronto. E, pessoal, aqui eu vou estar colocando um pouquinho, vou estar dosando um pouquinho do meu leite. Leite vegetal, o que vocês tiverem em casa, pessoal. Vou preparar a minha carne. Ó, a minha carne já está cozida. Está pronta. Eu vou estar colocando aqui meu mix de ervas. Porque aqui, na verdade, é salsinha, orégano, né? Então, tem tudo aqui. O que que eu vou estar colocando aqui nesse meu... Nessa minha... Carne. Pessoal, eu não quero o meu escondidinho. Quando eu pegar lá, abrir, né? E pegar lá, minha carne esteja... Esfarelando, caindo. Então, o que que eu vou dar uma cremosidade nessa minha carne. Então, eu vou separar. Porque eu não vou usar toda a carne para o escondidinho. Não acredito que essa é uma quantidade suficiente. Vou estar dando uma cremosidade nela. O que que eu vou fazer aqui? Pessoal, vou estar adicionando... A minha... Um creminho aí, a minha maionese. Aqui, no caso, essa é a minha de... Linhaça. Eu já ensinei, tá aí no canal. Ela atua como uma maionese, como um requeijão, né? Ficar solta. Ó, ela fica uma coisa mais... Dá uma certa liga. Da linhaça. Porque a linhaça, ela para prato salgado assim, ela é bem... Ela cai bem. Pronto. A minha carne está pronta. Agora, o que que eu vou mexer? Vou untar a minha forma. Com azeite. Ó, não tem a minha forma. Não está lá bem. E não... Se ficar bastante, não tem importância, pessoal. Porque ela vai fazer aquela... Aquela camadinha, aquela crostinha, né? Na mandioca. No meu pulizinho de mandioca. Agora, nessa minha mandioca, para ela dar uma... Uma certa... Liga, vou estar colocando o meu leite. Pessoal, o leite aí é a fité de cada um. Aqui eu estou usando o meu leite de amendoim. Ó, já virou no purê. Olha, pessoal, que massa mais bonita. Purê mais bonito. E fica uma delícia, pessoal. Esse espondidinho aqui é... Hum... Eu já fiz ele com... Recheado com palmito. Gente, pensa no álcool gostoso. Ó, aí você vai pegar... Vamos dizer assim... Dividir a massa aí em... Em duas partes. Dez partes de massa. Para uma... Você separa uma, que é para que você vai fazer... A sua tampa, né? E essa parte aqui, você vai fazer a sua caminha. Ó, não usei todo o leite. Tá vendo? Aquela quantidade foi suficiente. Pessoal, aí você fala... Ai, Marcio, qual a medida do leite? A medida... Pessoal, faz aí o seu purê e vai ter que ficar nessa consistência, ó. Um purê. Sabe aquele purê firminho? Isso, pessoal. Um purê firminho. Você vai fazer a sua cama. Aí você coloca o recheio. Agora eu vou abrir minha massa. Pessoal, aqui vocês vão colocar um plástico. Para vocês abrirem. Vou tapar no meu tapete de silicone aqui. Ó. E vocês colocam... Para ficar um filme, pessoal. Você está abrindo a sua massa. Aí você vai pegar o plástico, pessoal. Virar ali em cima. Ó, é muito simples, ó. Ó, você vai virar o plástico. E você vem desgrudando a massa. Olha lá. Vem. Desgruda, hein, pessoal? Ah, não desgruda. Pode ficar tranquilo que... Ó, solta todinha a massa, tá vendo? Fica um serviço bonito, vamos dizer assim, né? Aí você vem com a colher. Dá uma molhada. Você pode molhar no azeite mesmo, pessoal. Para estar acertando, ó. Não estou molhando na água mesmo, mas você vem e molha a colher no azeite. Aí. Fechou. Agora você vem com a azeite por cima. Uma boa rigada de azeite. Leva lá para o seu forno pré-aquecido. Ó, pessoal. Está pronto. Eu vou levar para o forno. Então, pessoal. Voltando aí, ó. O meu... Já está pronto, né? O meu escondidinho. Ó. Ficou douradinho. Eu gosto que ele fica crocante, assim, como se fosse uma... Uma mandioca frita, né? Só que é assada. Aí, pessoal. E ele fica todo solto, ó. Deixa eu virar para vocês, ó. Ele fica todo soltinho. Gente, e o sabor? Olha. É divino. Vou estar colocando aqui no meu prato. Ó. Pessoal, e o cheiro? Sabe cheiro bom? Deixa eu colocar aqui no prato. Olha, pessoal. Olha que gostoso por dentro. Ó. Está bem bonito. Você vê que a carne, ela não... Fica esfarelando, né? Ó. Vai ficar mais... Mais juntinha. Ó. Gente, ele é bem... Nossa, é uma delícia. Uma delícia. Hum. Pessoal sabe? Delícia. Só o purê já... Gente, é muito, muito, muito bom. Eu adoro fazer esse prato. Adoro. Eu faço ele já. Fiz recheado com legumes, com abobrinha, com palmito. Palmito. Ai, gente. É muito bom. Então, está aí, pessoal. Né? Esse é o meu escondidinho. Né? Com... De mandioca. Com carne vegetal. Pessoal, façam. Fica muito, muito, muito gostoso. E olha, o almoço aí, vocês servem com uma saladinha, com... Na hora de servir, coloca uma saladinha do lado. Olha. Fecha aí. Fica um prato bem, bem, bem gostoso. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, dê um joinha. Compartilhe com outras pessoas. Pessoal, e se inscreva no canal, para o canal possa estar crescendo, para que eu possa estar trazendo mais e mais receita para vocês. Então, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.